Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vlog aqui no meu canal. Estou começando o vlog segunda-feira, já à noite, já faxinei, já fiz um monte de coisa hoje. E resolvi gravar essa semana porque, assim, semana de calor em pleno outubro. A última semana quente do ano. Então, resolvi gravar essa coisa histórica porque, assim, hoje a máxima é de 30 graus. 9 de outubro. Então, assim, já era pra estar fazendo bem mais frio e, né, porque já estamos no outono já há mais de duas semanas, né? O outono começou dia 23 de setembro, então, né, estou gostando, assim, desse tempinho a mais de calorzinho. Mas vai ser a última semana, então resolvi gravar pra vocês pra conseguir mostrar toda a preparação, né, pra começar o período frio e tudo mais e o que a gente vai fazer essa semana. E agora já está quase à noite, né, já está quase escuro e isso também é muito difícil pra mim. Porque começa a ficar escuro muito cedo nesse período e no fim do mês ainda vai mudar o horário. Então, vamos perder mais uma hora de luz no fim do dia. Mas estou quase pra sair agora porque eu vou ir buscar o Valentino em Milão, no centro de Milão. Porque ele precisava resolver coisas lá e ele ia, né, trabalhar de lá hoje. E hoje é mais um dos dias que tinha greve do pessoal do transporte público. Então, o metrô não está funcionando. Ele conseguiu ir, mas não vai conseguir voltar. Então, eu tô indo buscar ele agora e que, né, vai demorar um pouquinho, vai demorar uns 40 minutos pra chegar lá. Então, preciso ir, preciso sair agora. E aí, eu vou mostrar a nossa semana pra vocês. A última semana de calor, de calorzinho do ano. Então, né, de toda forma é até bom porque, assim, aí o outono começa de verdade. Eu quero decorar a casa pro outono. Enfim, então é a última semana de calor do ano e vocês vão passar ela com a gente. Gente, fiquei sumida de vocês o dia inteiro hoje. Ontem deu tudo certo, busquei o Valentino. Tinha bastante trânsito, até era já um pouco mais tarde. Ainda assim, tinha bastante trânsito. Gente, eu acho que, assim, naquele momento eu agradeci, de verdade, por não morar em Milão. E morar, assim, claro, a gente não mora nem na Winterland, que eles chamam, que é ali a cidade satélite, digamos assim, de Milão. A gente mora ainda um pouco mais longe. Mas, eu agradeço. Naquele momento eu agradeci por morar num lugar mais tranquilo. E mesmo assim ter acesso a Milão, sabe? Acesso às coisas, acesso... A gente pode sair daqui e ir num teatro igual a gente já foi, sair daqui num restaurante legal. Então a gente tem acesso de todas as coisas que Milão pode oferecer. Mas a gente não precisa ir lá todo dia. A gente não precisa dirigir naquela loucura. Eu acho que, assim, sinceramente, eu seria uma doida se eu tivesse que dirigir, levantar de manhã e enfrentar aquele trânsito de Milão insuportável. Porque é muito doido, o povo é muito doido. O povo faz umas coisas assim que eu fico, gente, sabe? Como é que as pessoas conseguem dirigir naquela cidade? Não entendo. Eu imagino que eu fiquei com dó que eu passei por um carro de autoescola. Eu falei, gente, quem aprende a dirigir aqui sabe dirigir em qualquer lugar. Porque, né? Não, assim, não que eu não saiba dirigir, mas, assim, é muito difícil porque o povo faz coisas assim que não deveria ser permitido. E o povo faz, eles cortam você na tua frente porque tá com pressa e ainda xingam você, sabe? Umas coisas assim. E mesmo que você não tenha fazendo nada de errado, eles estão nervosos. O povo nervoso, mas, enfim, dá nada não. Mas, hoje eu fiquei sumida de vocês o dia inteiro praticamente porque fiquei quase o dia inteiro fazendo o quê? Marmitinhas. Gente, ai, eu tive essa ideia porque eu vi no canal de uma menina que eu sigo, me deu uma inspiração, assim, de fazer isso. Porque, às vezes, realmente me dá um pouco de saudade, assim. Claro, o Valentino adora, por exemplo, quando eu faço estrogonofe. Mas, não é todo dia que eu cozinho comida brasileira. E, às vezes, me dá uma vontade, assim, de fazer um arroz, um feijão, uma coisa assim. Só que, não que ele não coma também, ele também adora feijão. O Valentino adora a comida brasileira também. Só que, claro, a gente não come todo dia. E, às vezes, me dá vontade. Só que, assim, bate uma preguiça, realmente, de, tipo assim, ter que fazer todo o processo. Porque, assim, não é... Como que eu posso explicar? Não é generalizando, mas a comida italiana é um pouco mais simples. Então, assim, quer almoçar uma pasta? Vou lá, coloco a água pra ferver, a pasta, 10 minutos. Sabe por onde coloquei a massa de tomate? Já tá um macarrão top, macarrão perfeito. Uma comida brasileira não é, assim, tão simples. Por quê? Porque você tem que fazer o arroz. Então, demora um pouquinho já pra fazer o arroz. Tem que descongelar o feijão, se você tem feijão cozido. Então, eu tento ter sempre feijão já cozido na geladeira. Mas, não é sempre que dá. Então, assim, tem todo um processo. Porque aí você tem que colocar uma carne. Você tem que fazer uma saladinha. Porque senão fica um negócio mesmo sem graça. Você não vai comer só arroz e feijão, né? Então, resolvi o quê? Preparar marmitinhas assim. E até porque a gente também está, assim... Estamos conversando pra tentar organizar mais a nossa rotina de almoço, de jantar. Pra tentar comer menos besteira. E comer melhor, assim... Comer comida de verdade mesmo, sabe? E tentar comer menos coisa já pronta. Porque, assim... A gente, tendo muito coisa pra fazer da casa... Às vezes acontece que, assim... Por exemplo... Durante a semana. Às vezes o Valentino chega do trabalho. A gente vai lá pra poder tentar resolver alguma coisa da casa, sabe? Igual a gente estava fazendo uns negócios lá fora. Que até tem que atualizar vocês. Que eu acho que eu não mostrei ainda. Vou atualizar vocês, o pergulato, as coisas lá fora. Então, assim... Às vezes a gente entra de volta, né? Pra dentro de casa, tomar banho e tudo mais. A gente está tão cansado já. E durante o dia eu fico, às vezes, na função de arrumar a casa e passar roupa. Fazer todas as coisas. E, assim... Sendo que a gente come... Isso também é uma radiculdade minha com a comida italiana. Muitas vezes a comida italiana... Você não pode ter uma coisa assim já pronta. Porque uma pasta arrequentada também não é boa. Um risoto arrequentado não é legal. Então, assim... É uma coisa muito de fazer no momento. E aí a gente acaba por estar com muito cansado. Às vezes, assim... Não, não estou afim. A gente vai comer uma besteira, sabe? Come um lanche. Come um negócio assim, sabe? Que não é saudável. Então, a gente está conversando, assim... Pra tentar manter... Não só as marmitinhas. Essas aqui, em teoria, são pra mim. Mas eu vou ver se o Valentino também vai querer experimentar. Porque ele também gosta de arroz, feijão, assim... E tudo mais. Então, eu fiz bem com variedade. Vou mostrar aqui pra vocês. Bem com variedade. As porções eu não sei como é que vai ficar. Se está bom. Se é suficiente. Se é muito até. Eu fiz algumas. Peito de frango. Essa daqui é frango. É... Coxa de frango. Essa daqui é de bife. Né? Carne. Assim. Alguns eu fiz com a cenoura, batata e berinjela que eu fiz no forno junto com o frango. E algumas só com batata, assim, cozida. E o brócolis. Tentei colocar o brócolis. Chegou no final. Já estava acabando. Eu consegui fazer todas essas aqui. E assim, eu fiquei na função. Porque não só eu estava fazendo a comida pras marmitinhas. Mas também já aproveitei de organizar a geladeira. Já dei uma boa limpa. Então, assim, também queria já fazer isso. Porque geladeira organizada, a gente consegue organizar muito melhor a comida. Não deixar estragar as coisas. Porque também isso não... Gente, sumi de vocês. Hoje já é quinta-feira. Estou aqui vindo de cabelo molhado, sem arrumar, sem escovar. No fim do dia já. Pra conversar com vocês. E eu estava indo lá fora. Levar o lixo. E aí eu falei, vou aproveitar pra ir levar vocês pra ver as atualizações lá fora. Como é que estão. Mas, assim, vim também dar um feedback das minhas marmitinhas. Ontem. É que ontem o Valentino chegou mais cedo em casa. E aí eu acabei esquecendo do vlog. Que aí a gente começou a fazer as coisas. Plantamos. É que eu não vou descer lá agora. Mas plantamos. Mas, é... Aquele pinheirinho, sabe? O mesmo que a gente tem na lateral aqui. Pra criar a cerca-viva. Plantamos mais sete. Lá embaixo. Né? Porque vocês sabem. Tem a estrada ali embaixo. Faz um pouco de barulho e tal. Então, a gente quis criar ali. E aquele ali... Como a gente não tá na divisa, né? Na divisão com nenhum vizinho. Mas, sim. Com a estrada, a gente... Que eu saiba. A gente não precisa ter um limite de altura pra ele. Então, pode deixar crescer o quanto a gente quiser. Isso vai ser ótimo pra tampar um pouco do barulho, né? Porque é uma das coisas que a gente... Né? Que não é perfeita nessa casa. A gente ama essa casa. Mas, é uma das coisas que não é legal. Porque quando a gente tá lá fora, a gente acaba escutando um pouco no horário de trânsito. Um pouco do barulho da estrada lá embaixo. Mas, tudo bem. E... Então, era isso. Aí, a gente fez um monte de coisa ontem. Acabei esquecendo do vlog. E hoje, também esqueci que eu estava gravando. Mas, assim. Não fiz nada de muito interessante. Cortei a grama. Fiz coisas aleatórias, né? Fim da real, né, gente? Aqui a pessoa vem desse jeito pra falar com vocês. Mas, enfim. Agora aqui a gente já é amigo, né? Já dá nada, não. Vocês me conhecem já. Já sabem como é que é. Então, vou levar vocês lá fora pra mostrar como é que está o nosso pergolato. E como é que a gente tá quase terminando os negocinhos lá. Os cubinhos da estradinha. Finalmente. Até porque... Updates também, né? Porque eu comecei a gravar esse vlog. Porque era a última semana de calor. E, realmente, na semana que vem as previsões estão, assim. Vai cair pelo menos uns 10 graus de máxima. E as mínimas também vão baixar pra caramba. Então, assim. Vai começar o frio. De verdade. Até pelo menos o quê? Abril, maio, ano que vem. Daqui... É só daqui uns seis meses agora. Pra ter uns 20 graus. Não. Pra ter uns 25 graus, né? 20 graus até que a gente ainda vai ter, eu acho. Eu acho. Por aqui estamos, assim. Aí, montamos o pergolato. E aí, a gente já colocou... Já tinha um jasmin ali. E já tinha um jasmin aqui. Vocês estão vendo que tem um pedacinho dele aqui pra subir desse lado. A gente já tinha começado a plantar. E aí, o Valentim escolheu pra essas duas traves aqui. Essa planta... Ai, agora eu esqueci o nome. É... Styria. Em inglês. Aqui tá escrito em inglês o nome dela. E agora eu não lembro. Mas ela faz, tipo... E é que os jasmin são sempre verdes. E ela não. Então, vai tá misturado, né? Porque ela perde as folhas durante o outono. Então, a gente resolveu colocar essa daqui. Porque ela faz, tipo, umas flores, assim. Roxas. Coisa mais linda. E bem bonito. E aí, a gente teve que colocar esse aqui, hein? Porque, assim... Pra ser aprovado pela prefeitura, não podia ser coberto. Então, a gente colocou só as plantinhas, né? Na hora que subir e tudo mais. Vai demorar uma vida inteira pra poder cobrir. Então, não tem problema. E se é coberto por verde, também não tem problema. Não podia ser um teto fechado. Entendeu como um teto da casa? Não podia ser. Então, aqui a gente teve que colocar esse aqui. Porque em julho... Acho que foi final de julho. A gente teve uma... Chuva de granizo muito forte. E acabou fazendo uns estragos no nosso carro. Por mais que a gente tenha o seguro pra isso, a gente resolveu não acionar. Porque não foi, assim, uma coisa que dá pra ver de longe, entendeu? Então, assim, era melhor não acionar o seguro pra isso. Mas, enfim. Montamos. Eu não sei se eu vou conseguir deixar o time-lapse. Eu vou ter que ver se eu acho. Eu coloquei... Eu fiz um time-lapse da gente montando a estrutura do pergolado. Fazendo tudo e tudo mais. E, por enquanto, estamos assim. Vocês estão vendo que tem uma bagunça ali. Não vamos ligar. E a parede ainda não foi terminada também. E nem aquelas telhas. A gente tem que trocar algumas telhas. Tá vendo que ainda tá uma bagunça aqui? Ali vai ter um degrau depois pra subir dali. Então, tá tudo uma bagunça ainda. E esses são os cubinhos que eu falei pra vocês. Ó. E aí, eles ficam assim, ó. Tá vendo? Esse pedaço aqui a gente já tinha feito há um tempão. Vocês estão vendo que até cresceu uns matos ali no meio. Mas, no final, a gente tá fazendo isso. E dá muito trabalho. Porque você tem que encaixar ele perfeitamente. Assim, é um trabalho. Por isso que a gente tá demorando tanto pra terminar. Vocês estão vendo que aqui nem tá terminado ainda. Mas, enfim. E aí, a gente tá enchendo também do lado de terra. Pra poder semear a grama também. Aqui, pra ficar na altura certinha, bonitinho. Pra ele não se mexer também, né? Porque, por mais que ele esteja fixo com a areia. Se não tiver a lateral, ele se mexe. Ele acaba se mexendo. Então, é isso. Estamos assim por aqui. Falta terminar fechar aquele buraco lá. Terminar a parede aqui. Terminar tudo isso aqui. Enger a terra também, na lateral. Falta um monte de coisa. Mas, por enquanto, estamos assim. Tá ficando melhor já. Porque essa parte aqui era mais bagunçada desde o início da reforma. Então, assim. Estamos muito felizes por ter essa estrutura assim. Essa cobertura. Por mais que não seja fechada. Mas, aqui era meio difícil ter uma garagem fechada e tudo mais. Porque, né? A prefeitura é meio chata aqui com essas coisas. Então, ia ter que construir uma estrutura gigante, enorme, super cara. E aí, a gente achou mais bonito ter também o pergolato que possa subir, né? Aquela ali. Subir as plantinhas e ter as flores. É muito mais... Acho bonito com todo o verde, digamos assim, que a gente tem aqui em casa, né? Então, que a gente adora o verde, a natureza, as plantinhas, enfim. Então, estamos assim. Então, era isso, gente. Vou acabar o vídeo por aqui. Com as nossas plantinhas novas. E com essa bagunça que ainda está aqui. Mas, era isso. As realidades, né? As realidades da vida. E vou acabar o vídeo por aqui. Porque eu acho que eu vou começar a filmar outro amanhã. Que é sexta-feira. Vou começar o vlog do fim de semana. Que a gente acha que vai fazer algumas programações bem legais. Então, resolvi começar um outro vlog. Era isso, gente. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti